Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, gente, vamos fazer o react do novo pacote. Vamos reagir, vou dar a minha opinião, se eu gostei ou não, do novo pacote de skin do Valorant. E essa skin aqui será a premium, vai custar 7.100 Valorant Points o pacote inteiro. E cada arma deve custar em torno de 1.770 e poucos Valorant, se não me engano, 1.771. Eu não lembro certinho o valor de cada arma. Em exceção a faca, que custa mais de 2.000 e é isso, vamos reagir. Lembrando que essas skins aqui vai chegar dia 15, se não me engano, acho que é dia 15 de dezembro, que é pra comemorar o Natal. E deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e comenta. Você gostou dessas skins? Você quer comprar alguma? Lembrando que é faca, vandal, bulldog, operator e a classic. Puts, essa é a goji, né? Mas vamos lá. Vamos lá, começar com a faquita. Vamos ver a faquita aqui, um valor de Lex Pustor. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui pra ouvir, porque eu quero ver se tem o tiro, se tem barulho de tiros. Aumentar aqui um pouquinho. Olha, olha, caralho! Não, pera, 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 deixa eu me concentrar aqui. Pera, pera, pera. Não, olha, olha ele pegando a faca o barulhinho quando ele pega o machado, né? Que não é uma faca, é uma machado, mas olha o barulho. Olha isso, que... Ai, que liça. Olha, repara, gente, que vai congelando conforme o tempo vai passando. Que chique. Nossa, nossa, que efeito magnífico. Olha esse efeito. Gostei. Tem até como... Sabe quando o barulhinho é nevado? Tem esse barulho? Gostei. Ah, eu só não gostei do... Ah, não! Parece aquele outro machado. Sabe aquele machado lá do fogo que lançou recentemente? A marca na parede é a mesma. A Riot reciclou. Ah, podia ser uma marca de gelo, né, na parede. Ia ser tudo. Bem bonitinha, gostei. O fato dela ir congelando, conforme vai passando, gostei muito. Parabéns, Riot. Vamos ver aqui a vandal. Isso aqui a vandal. O que eu vou botar? Nossa! Caramba, gostei! E o pior é que como não tá caindo, fica congelado. A parte do chão aqui, pode ser maior. Na minha opinião, pode ser bem maior essa parte aqui do chão aqui, ó. O gelinho. Mas porque não vai mudar nada, né? Mas isso ia ficar mais bonito. Porém, olha quando ele dá tiro, gente. O gelo cai da arma, olha. Olha, repara pra você ver, ó. O gelinho caindo da arma. Vocês viram? O gelinho cai da arma. Caramba, parabéns, Riot. Eu acho que eu compraria essa vandal. Tá muito bonita. E o tiro parece que vai pegar bastante. Aí ela congelando, que a forma o tempo passa. E ela fica bem congeladinha. Legal. Aí a neve vai caindo. Como a nossa vai tirando, a neve vai caindo, gente. Depois vai voltando a congelar. Repararam? Olha, vai caindo. Aí depois vai voltando a congelar novamente, ó. Caralho! Essa skin tá muito bem feita. Parabéns, Riot. Caralho, agora que eu vim reparar nisso. Tá muito bem feita. Tá muito, realmente tá muito bem feita. Gostei pra caralho. Eu quero essa skin. É o pacote prêmio. Então, pelo valor, vai ser igual ao valor da Vandalense Fogo. Provavelmente, gente. Vou voltar aqui desde o início. Minha Operator. A Operator, a cada tiro, também desmancha a coisa no meio de tudo, hein? O tiro já é a mesma coisa. Olha que legal. Ela congela. Ela vai congelar tudo. Olha lá, vai congelar. E aí, quando atira... E aí, quando atira, o gelo cai tudo por causa da pressão da bala. Quer ver? Que chique. Olha lá, cai tudo. Eu só não gostei disso. Quer ver se eu consigo pausar. Ó. Aqui. No meu pneu, aqui, você podia ter uns efeitos de neve. Isso aí, acho que eu vou colocar uns efeitos de neve aqui, ó. Ia ser muito bonitinho. Ia ser muito bem feitado. Porque se você reparar, se eu souber eita de finalização, por exemplo, você aqui adora, tem todo o negócio preto, bonito. Aqui não. Aqui não tem nada de neve. Eu senti falta de um negocinho de neve. Mas tá muito bonito esse efeito. O tiro parece... Não tem efeito de tiro, né? Aparentemente. O único efeito do tiro é o gelo caindo. Mas essa é a skin. E aí, vocês gostaram? Tem a Classic também, não tem? Era pra ter a Classic, que ele não postou a Classic, gente. A Classic aqui ficou com Deus, gente. A Classic ficou com Deus. A Classic ficou com Deus, mas tem aqui o laboratório. Tem aqui, ó. Aqui o laboratório foi esse toque, eu vi. E por fim, não menos, e por último, não menos importante, vai ter a Classic. O que eu tive aqui, 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 Operator, 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 Operator. Vandal. Ih, gente, a Classic ficou com Deus mesmo. Nem ele postou. Aqui, a Classic Classic nível 3. Aqui, a Classic nível 3. É essa, esses skins. Esse é o vídeo, e vejo vocês. Ah, a Classic tá bonitinha. Só que eu não compraria Classic, gente. Verdade, eu não compraria Classic por conta... É Classic, né? Mas tem quem gosta. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchauzinho. Tchau, tchau.